R$ 990. Maravilha, maravilha é ser criança, maravá, o doce, o sonho, a dança, brincadeira, poder curar de nativo. Maravilha, maravilha é ser fonte, a maravá, o céu só vem queixa, boa, 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 está assim. Maravilha, maravilha é ser aviso, e poder imaginar que é o fim, que hoje é, que hoje é tempo de brincar. Maravilha, 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 maravilha. Agora, gritando, perdoando, bacão, vai. Maravilha, maravilha, tudo maravilha, 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 maravilha. Olha aí, meu fofinho, meu fofinho, meu tesouro, minha riqueza, coisa mais linda, mais divina da minha vida. Meu gato, minha gatinha, fofinho, tudo bacana, legal, sempre, sempre, nos tricks. E hoje, vamos bater muito papo curado, palavra de escoteiro, papo curado, alfissões, só alegria. E hoje tem, 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 tá assim, ó. E tem tipo de maravilha, bem, 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 bem. E tem sorvete, bem, bem, bem. Gastou o boquete, virou mesmo e frio, e maçã do arroz. Tem maravilha, bem, 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 bem. Sente feliz, bem, bem, bem. Hoje vamos ter nuvens, o nosso fã clube, a dança da explosão, bexiga, grupo não religião E agora, vale, vale, vem a nossa maravilha do dia de Pirituba, Adriana Matheus Olha a Adriana Matheus Tudo bom, Drica? Tudo bom Vocês chamam de Drica? É Quantos anos você tem? 15 E tá realizando o seu sonho? Sou Parabéns, dó-lhe 10 aqui Assim, isso E, ah, ria menina, dá um beijo Boa sorte Valeu, venha você também ser maravilha por um dia E, menino bonito brindeiro, chega pertinho, vem cá Faz um neguinho em mim e me chamar pra dançar Bola teu corpo no meu e vamos juntos suar Eu sou que sou, sou doidinha pra dançar Eu sou que sou, sou doidinha pra dançar Ó, de repente quando eu falo pra você que a nossa amizade é assim, ó, é verdadeira Que, ó, o coração é stab, né? Só a gente sabe Então, deixe que digam, que falem O que importa, ó, é nós dois assim, a nossa sincronia Porque é você E vai ser sempre você Cada vez mais Dando, ó, driblando Tristeza, gosto astral Invejo, egoísmo E dando goleada Só com alegria, felicidade Volta astral Mais uma vez Um, dois, três e Boa tarde Boa, boa, boa tarde Falei, essa galera só tem fé Fernanda, te acho super legal Ira, mande você também um recadinho especial pra aquela pessoa especial Aí, ela vai ficar nas nuvens Olha o trio maravilha, gente, boa Saniel, Angélica e Valente, tá? Mara, você é o troféu mais valioso do SBT Rose A Rose tá aqui, é? Você? Obrigada, Rose Itá Ok, Kiki Seja compreensivo Pois assim, nunca lhe faltará amizade Desassinada Mara Maravilha Ei Eu dou um beijo na minha fã Na Rose Obrigada, Rose Adorei o recadinho Ainda mais assim, Alvito Você é? Mônio Tá nervosa? Você? Jefferson Jefferson Jânio Fernanda Lênis Uhul Érico Boa sorte Quem vai ganhar os meninos e as meninas? Segura a peteca, Toninho Mais mal Quero ouvir Eu tô carente, mas eu tô legal Mais alto Não faz mal Eu tô carente, mas eu tô legal Ai, 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 cuidada Ficou vermelha Ambulância urgente Chamada aqui no cenário No estúdio, no palco Do Jô Maravilha Um, dois, três e jabuti É você Maia Índia É você Maia Índia A pessoa que eu tenho guardadinha aqui no meu coração É você Maia Índia E tem um decente na sua televisão É a nossa brincadeira nossa Faz força Coitado Tirado, tirado, memoranda E tá valendo E tem pipoca Tem, tem, tem E tem sorvete Tem, tem, tem Já sou o quente Milho verde Feliz E matando Eu quero ouvir vocês cantando Sem maravilha Vem, vem, vem Vem, vem Ai, coitada Os camarelos Os camarelos Eu estou torcendo para o Jefferson E tá valendo Pula, pula, pula Pula, pula Pai, pé Roda, pate, palme Me responde o que é que é Pula, pula, pula Pula, pate, pé Roda, pate, palme Me responde o que é O que é, o que é Naíza, corre, deitada Olê, olá E olha aquele xixi Olê, olá Eu já sei É chuva, chuva Olê, olá Tu e santa Ai, coitadinha Ela se torna a galinha Direto Os meninos Já ganharam, né Estão felando Felando Dossido, é lógico E tá valendo Uhul É a lombada É o É a lombada É o É a lombada Eu tô que tô Tô doidinha pra cantar Eu tô que tô Tô doidinha pra cantar O que? A lombada do amor É o É a lombada do amor É a lombada do amor É o É a lombada do amor É a Lâmbada É o Lâmbada É a Lâmbada É o Ah, que feche Começou o nome mesmo? Fernando Fernando é um vencedor Branquinha tem toção Maravilha Maravilha Somos nós Alô Alô Ah, que eu fico mandando você ligar pra mim Não demora Ah, tudo bem Tchau Olha aí Eu tenho tanta coisa pra falar com você Mas deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês Vocês já ganharam o álbum Ping Pong Pantanal? Já? Olha, tá vendo? É muito fácil É só você enviar 5 embalagens de xícola Ping Pong Pantanal Para a caixa postal 27701900 E ganha este maravilhoso, sensacional Alô Ping Pong Pantanal Que você vai completando com as figurinhas que vem dentro das xícolas de bola Ping Pong Pantanal É sensacional Tudo que você gostaria de conhecer sobre cada bichinho, cada plantinha deste lugar fantástico Além do mapa que mostra a localização do Pantanal É demais Você vai adorar Ping Pong Pantanal Começou em você também esta aventura Aí depois eu vou fazer o bafo-bafo, né? Porque eu tô assim, de figurinha repetida Eu tô fazendo Você tá fazendo o seu também? E você? Eu também Hoje a gente faz o troca, tá bom? A brincadeira com os pequenininhos agora As meninas vão estourar a bexiga que cor Rosa! E os meninos? Azul! Azul! Um, dois, três e... Jabutinho! A gente tem de festa! Quem vai ganhar? Os meninos ou as meninas? Os meninos! Cadê a torcida das meninas? A torcida dos meninos? A torcida dos meninos! A torcida dos meninos! Uh! Mas hoje, hoje... Os meninos ganharam! A torcida dos meninos! A torcida dos meninos! Você que sabe que é gostoso! Uh! Sabe que hora é essa? É a hora de Guaraná Antártica! Você que leva a vida assim numa boa! Dá um beijinho no brotinho! Faz o dever da escola com carinho! Come bem! Fica bem assim, fortinho! Pratique esporte! Nada de chateação ou de baixo astral! O lenço é beber um Guaraná Antártica! É gostoso! É puro! É natural! É o figuraminho, gatinha! Você pode me dar um pouquinho? Só um pouquinho! Falhou! E vem aí, cantando! Coração de papel? Eu vou conversar com o Sérgio Reis! Ele não me avisou! E ia gravar esse grupo, ia gravar essa música! Eu tô nervosa, hein! Eu tô ficando nervosa, hein! Tudo bem! Não, não! Não, religião! Valeu! Obrigada! Não, religião! Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é É igualzinho ao seu E só tem como é Não joga o amor ao mel Pro meu coração que não é de papel Se você pensa que meu coração é de papel Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é É igualzinho ao seu E está gritando eu Pra que fazer chorar Assim a quem me ama Se você pensa em fazer chorar A quem me quer É A quem me dom석аться A quem me ama Se eu Pennsylvania é de papel A quem me ama A quem me ama A quem me ama Vou me ama O amor é libertário, enquanto eu lhe sei Não chapa amor, não é, o meu coração não é de papel Radical! O amor é libertário, enquanto eu lhe sei Não chapa amor, não é, o meu coração não é de papel Meu coração que não é de papel, não é, o meu coração que não é de papel Como é que é o meu papel? Faz o meu papel de novo Não é de papel, como é? Tá com a língua? É papel, vai Se você, ah como é que é só o papel? É É de papel Papel Sim não Papel É de papel Como é seu nome? Tatuola Hã? E o seu, Tatuola Tatuola, meu nome é Lia, Mari Silva da Silveira, tá? Você? Eu sou o Clei O Clei, você? Norberto É, mais um pouquinho aí de não religião, fazendo favor, pode aumentar o seu Teu O Clei, você? Feliz Atenção, atenção, mostradinha aí, de todo o Brasil, de todo o Brasil, Anil! Valeu demais! A semana tá começando e, de repente, ó, nada de desônia. Entendeu? Nada de preguiça Só pensamento positivo Alto astral e força Força com tudo, tá bom? Só que a gente chega lá Com certeza E também a Fernanda Pediu pra apresentar as borboletas Pra ela Vem cá, vem cá turminha Essa daqui é a Alessandra Tá bom? Ah, já conheceu? A Lelê Olha lá pro tio Péssimo, pra ele mostrar um close em você A Daninha A Daninha Ela vai apresentar todo mundo, né? O Sandro, chega mais na frente O Kleber O Rã O Juninho A Jejeca, a Angélica Que está nas bancas A Marlinda A Graziella, nossa francesa Né? E o Pulinho, que fica dando pulinho, né? Fica dando pulinho E eu, Mara Maravilha E, 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 e Olha o beijo Meu beijo gostoso Meu bem é de coração De pão, né? Abrindo pra Ju Água suja de sabão Meu beijo não é de boca Meu bem é de coração E pro Rubens, pro Carlos e pro Silvinho, tá? Te amo, neném Te amo, neném Pra Goiânia, que mora em Goiânia, Goiás, tá bom? Pro Paulo e pra Silvia, que mora em Paris, falou? Pra Larissa e Joelma, que mora em Recife e Pernambuco Te amo, neném Te amo, neném Te amo, neném Me morri o lindo Valeu demais Tá fazendo aniversário hoje O Diego, que mora nas Palmas Do Tremembé Lá é meu vizinho Lá nas Palmas Obrigada, criançada Sem vocês esse show não existiria Não seria maravilha As mamães, os papais Tá bom? A todo mundo Norte, sul, leste, oeste Você, qualquer lugar do Brasil Do mundo Ah, uma novidade pra vocês Várias novidades, tá bom? Em outubro, logo, logo A noite de outubro Nós vamos ter cenário novo Abertura Novas brincadeiras O nosso programão Sabe aonde? No Paraguai Ai, ai Quero te ver A baianinha tá danada Tá danada Tá bom, eu tô embora, tá bom? Não esquece de rezar Tá bom, eu tô indo Calma Beijo Pra tudo quanto é lado Beijo gotoso Salado, melado, açucarado Entrando pela porta, pela janela Caindo pelo peço Tá falando? Um big beijo Reza, bye Há quanto tempo não vejo tua cara Nem sei se eu quero te ver Tua lembrança ainda é muito clara Eu não consigo esquecer E não adianta chorar Se o dia Você não vai voltar Foi bom enquanto durou E valeu O que passou já passou Não faz mal Eu tô carente Mas eu tô legal E quantas noites eu sou que te amo Ou que estou com você No SBT sempre bons filmes e bons programas Assista agora a Chaves e depois a Força do Amor A alegria de ser criança e a magia de poder sonhar Mariane Mariane, diariamente 10h30 da manhã Vem que é bom Foi bom enquanto durou Que valeu O que passou já passou Não faz mal